Tenho, tenho de 75, tenho a cá de tambor Eu duvido tu tentar chegar perto do chocó Só tem fuzil de luneta, os moleque é barulhento Na cobertura do cria, na cobertura do tcheco Já chegou a ponto 30, a base o guia 50 Mas tá geral no plantão, na cobertura do César É que o mano tá na pista, já montou um arsenal VJ no Pinheiro, na baixa e no timbal Tenho de 75, tenho a cá de tambor Eu duvido tu tentar chegar perto do chocó Só tem fuzil de luneta, os moleque é barulhento Na cobertura do cria, na cobertura do tcheco Já chegou a ponto 30, a base o guia 50 Mas tá geral no plantão, na cobertura do César É que o mano tá na pista, já montou um arsenal VJ no Pinheiro, na baixa e no timbal Quer terceiro comando, levanta a mão pro alto e faz o 3 Queiro fizer o 3 e alemão incubado Faz o 3 Faz o 3 3 3, 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 3 Esse esse é o 12b do D&D atacatetraumo 머리 eles ali é mal Tenho de 75, tenho aca de tambor Eu duvido tu tentar chegar perto do chocô Só tem fuzil de luneta, os moleque é barulhento Na cobertura do Cria, na cobertura do Tieto Já chegou a ponto 30, a bazuquia 50 Mas tá geral no plantão, na cobertura do César É que o mano tá na pista, já montou um arsenal Vejota no Pinheiro, na Baixa e no Timbal Tenho de 75, tenho aca de tambor Eu duvido tu tentar chegar perto do chocô Só tem fuzil de luneta, os moleque é barulhento Na cobertura do Cria, na cobertura do Tieto Já chegou a ponto 30, a bazuquia 50 Mas tá geral no plantão, na cobertura do César É que o mano tá na pista, já montou um arsenal Vejota no Pinheiro, na Baixa e no Timbal Quem é terceiro comando, levanta a mão pro alto e faz o 3 Quem não fizer o 3 é alemão incubado Faz o 3, faz o 3, faz o 3, 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 3 Tchau, tchau, tchau.